Música Olá, meu nome é Fernanda Duarte, sou agrônoma de desenvolvimento de mercado da FMC. Hoje vamos falar de bicho mineiro, uma praga bastante conhecida do cafeicultor. E você sabe quanto um cafezal pode deixar de produzir por perdas com bicho mineiro? As perdas podem ir de 30% a 70% na produtividade. A desfolha das plantas pode ultrapassar 65%. E o pior, quanto isso reflete realmente em sacas perdidas por hectare? E quanto tempo demora para uma lavoura se recuperar após uma perda dessa proporção? Nesses casos, a recuperação da lavoura pode durar até dois anos. Esses prejuízos acarretam, além de perda na produção, a diminuição do lucro do produtor E ainda, o aumento de gastos com o seu restabelecimento. Música Pensando no manejo de bicho mineiro, boas práticas são sempre aliadas do cafeicultor. É através do monitoramento e na observação do comportamento da praga Que podemos conseguir um ambiente mais controlado e produtivo. Nós sabemos que o clima pode influenciar bastante o ciclo de vida da praga, Podendo encurtar muito um período de gerações, entre outras gerações. O que dificulta ainda mais o seu controle. Para isso, é fundamental iniciar as aplicações tão breve se inicie a infestação, Em condições climáticas favoráveis, independente da época do ano. Pensando no controle de adultos de bicho mineiro, A FMC tem a sua solução, o Nexid, com seu alto poder de choque. A base do Nexid é gama-celotrina, e o seu grande diferencial está na formulação exclusiva da FMC, Em suspensão de encapsulado. E o que isso quer dizer na prática, na lavoura? Que as moléculas do Nexid estão protegidas na formulação da FMC, Proporcionando agilidade no controle por um tempo maior do que os demais produtos de choque. Ele controla rapidamente os adultos de bicho mineiro. Já pensando em controles de minas, a fase larval do bicho mineiro, Dois aspectos são muito importantes, o monitoramento e as aplicações no momento certo. Os melhores resultados para controle de minas são observados sempre no início das infestações, Com no máximo 3% de folhas com minas ativas. O que isso significa na prática? Que tenha pelo menos uma larva se alimentando na mina. É nesse momento aliado a uma boa condição climática, com plantas em pleno vigor, Que o manejo com o Altacor pode contribuir muito para o controle do bicho mineiro. Bom período de controle, efeito sistêmico, translaminar e sua alta potência inseticida, Protegem a lavoura contra o ataque do bicho mineiro. O Altacor tem seu nome escrito na história da cafeicultura. Seus resultados sólidos ao longo dos anos comprovam essa parceria de muitos sucessos. Sua molécula é o clorantraniliprole, que todos conhecem muito bem, Por sua alta potência inseticida e seletividade aos inimigos naturais. Falando em seletividade aos inimigos naturais, O Altacor contribui muito para esse controle que a natureza nos ajuda a fazer. Equilibrando o bom manejo do produtor a produtos que trazem solução, Reduzimos o dano, preservamos o potencial produtivo do café. O Altacor é a solução que o cafeicultor confia. O ideal, quando pensamos em controle de bicho mineiro, É alinhar as boas práticas do cafeicultor, As soluções que trazem resultados confiáveis. A FMC tem orgulho em dizer, Há anos, que essa parceria é forte e consolidada, Entre o Altacor e a cafeicultura. Para maiores informações, entre em contato conosco, Através dos nossos representantes locais, E sigam também as nossas redes sociais. A FMC está sempre ao lado do cafeicultor, Pois é mais produtivo quando a gente faz de mim.